A gente hoje trazendo o nosso bom dia aqui, direto do nosso Limoeiro do Norte. Nós estamos hoje, dia 8 de setembro, depois do dia da independência, voltando às ruas da nossa cidade e mostrando a movimentação para esse momento aqui em Limoeiro do Norte. Nós estamos na praça do Banco do Nordeste. A praça é o local onde se movimenta o maior número de vendedores ambulantes aqui da nossa cidade. E eu vou mostrar para vocês o que é que nós temos aí em Limoeiro do Norte. A venda de produtos usados, a feira das bicicletas, feira de produtos usados, tanto os celulares usados. E aqui eu vou mostrar um pouquinho do que nós temos hoje na feira de Limoeiro do Norte, um local onde a praça do Banco do Nordeste tornou um polo de venda ambulante aqui em Limoeiro do Norte. Até porque a praça do Banco do Nordeste hoje foi montada umas tendas e hoje o mercado central hoje é negociado, os produtos que tinham dentro do mercado veio para a praça pela questão da reforma do mercado porco. Então nós vamos trazer essas imagens e mostrar o que temos hoje no centro de Limoeiro do Norte, como é que está o nosso centro e a nossa feira e o que temos para vender hoje diante do comércio livre aqui de Limoeiro do Norte. Aqui são os boxes, as tendas que foram armadas aqui na praça do Banco do Nordeste, que atendem a população, todos esses comerciantes que estão aqui trabalhando. São esses comerciantes que estavam trabalhando dentro do mercado público, foram transferidos para esse lado aqui da praça do Banco do Nordeste por conta da reforma do mercado público. Então é assim, nós vamos mostrar hoje nessa manhã a movimentação na área comercial de Limoeiro do Norte, um momento bem diferente do que a gente mostrava antigamente, que não tinha aqui ainda sido transferido as pessoas que estavam no mercado público para a praça do Banco do Nordeste. Então vamos trazer nessa quinta-feira, após o dia da independência, como é que está a área comercial da nossa cidade, como é que está o nosso comércio de Limoeiro do Norte, que nós temos hoje na feira, e a movimentação das pessoas. Ali é a lotérica de Limoeiro, muita gente hoje na lotérica, lotada até a tampa ali na lotérica. Eu vou até ali trazer essas imagens e mostrar a movimentação na área comercial do centro. E uma das movimentações mais fortes é aqui na lotérica, porque recebimento de algum pagamento por os programas ou de aposentado. Vou passar aqui com a Norte. Mostrando a movimentação dessa manhã aqui do centro de Limoeiro. Nós já fizemos as imagens ali na lotérica, mostramos toda a movimentação, e vamos ali na feira da nossa gente. É a feira onde se trabalha todo tipo de produto, quanto alimentação, né? Temos também produtos de confecções, calçados, tudo quanto tinha, né? Uma boa parte dos comerciantes que trabalhavam no mercado veio para cá. Então, vamos trazer essas imagens e mostrar um pouquinho de que é. Começo aqui ao lado, na Praça do Banco do Nordeste. Então, nós já estamos aqui por dentro do espaço aqui. Vamos fazer novamente aqui uma amostra dessa área comercial de Limoeiro do Norte, improvisada aqui na Praça do Banco do Nordeste. E aqui a gente pode trazer as imagens e mostrar aqui a de manhã do Limoeiro do Norte. Olha aí, o lindo já veio para cá. O lindo mudou de local, o lindo? Mudou de local. Que bom, aqui é melhor, né, cara? Mas o povo vem aqui comer alguma coisa, já vem consertar aqui o sapato. Bênção do céu. Valeu, meu amigo. Show de bola. Maravilha, rapaz. É, bênção do céu, gente. Bacana demais. Mostrar de manhã de Limoeiro do Norte. Mostrando as nossas novidades que temos na nossa cidade. Feira da nossa gente.